E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Paulo PH, sou um dos administradores da União BR. Tenho o prazer de informar aos membros da União que dentro deste mês de fevereiro iniciei um novo projeto de carro. E o que é esse projeto de carro? Bem galera, esse projeto se trata de uma aplicação de uma pintura oficial da empresa União BR para o modo offline. Isso mesmo, nós teremos um modo de pintura exclusivo para podermos jogar com aquele mapa preferido que às vezes não chama tanta atenção. Só que agora com um movie de carro especial com uma pintura totalmente renovada. Galera, um forte abraço para vocês, apesar da imagem estar mostrando esse trailer ali amarelo, não é exatamente esse. No final do vídeo, eu vou deixar aqui a imagem do nosso trailer oficial aí, que está realmente bacana, ok? Esse aí foi um dos trailers em que eu fiz um teste. E parece que deu certo, eu fiz um novo trailer, só que um side aí, bem bonito cara, que realmente vai dar muito gosto em jogar com ele. Eu deixei com vocês algumas imagens aí, que vocês possam acompanhar e se deliciar com ele e ficar naquela vontade. Valeu, abraço galera! Mano, rapaz. O mundo para, fica escasso